Olá, tudo bem? A sexta-feira deve ser de temperaturas altas aqui na região. Termômetros podem chegar aos 34 graus, aumentando ainda mais a sensação de abafamento que marcou estes últimos dias. No Vale do Cines, as temperaturas oscilam entre 23 e 33 graus. O sol aparece durante todo o dia. Possibilidade de chuva forte no período da tarde. Muito calor também no Vale do Paranhana. A temperatura mínima fica em 23 e as máximas alcançam os 33 graus. O sol forte e abafamento acompanham a região da cidade de Itaquara, que pode ter chuva ao longo do dia. Há possibilidade de chuva para o Vale do Caí na sexta-feira. Seguindo a tendência da região, os termômetros ficam entre os 22 e 33 graus. A região das Hortênes será um dia a menos, se comparado com o calorão que predomina no estado. Temperaturas mínimas de 20 graus e máximas de 28. A sexta-feira será perfeita para quem quiser pegar uma praia no litoral norte. O calor será intenso durante todo o dia, mas tem possibilidade de chuva à tarde. Mínimas de 22 graus e máximas de 34 graus. No Vale do Gravataí, o tempo também permanece aberto durante a sexta-feira. As temperaturas ficam entre 21 e 34 graus. E para quem planeja viajar no final de semana, a dica é colocar na mala apenas roupas leves. A expectativa é de que o tempo continue firme, com temperaturas bastante altas no sábado e no domingo. Tchau! 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 Tchau!